Mudando de assunto, agora a gente volta a falar com a Nayara Anderi para falar de cultura, rock no piano. Clássico e rock ao mesmo tempo, Nayara Anderi. Combinação boa, né, Magsson? E é o seguinte, é um espetáculo que já percorreu parte do Brasil, depois de mais de 100 apresentações. O pianista Bruno vem até o Teatro Municipal de Pouso Alegre e a apresentação é nesta quarta-feira. Os ingressos já estão disponíveis pelo Guichê Online e também pela bilheteria do próprio teatro. Quem quiser pode conferir. E ele gravou um vídeo onde deixou um recado para o pessoal aqui do sul de Minas. Olá aos espectadores do Terra Mandu. Aqui é o Bruno Krabowski do projeto Rock ao Piano. Esse é um projeto que traz releituras do rock usando apenas o piano acústico. Ele já está há 10, 11 anos na estrada, já passou por mais de 120 cidades do país. E pela primeira vez ele chega em Pouso Alegre. Já passei mil vezes pela cidade, rumo a BH, Diamantino, Ouro Preto, cidades que eu já toquei várias vezes, mas ainda não tinha conseguido levar uma apresentação até vocês. Mas finalmente isso acabou. A gente vai se ver na quarta-feira, às 8 da noite, no Teatro Municipal. E justamente, usando o piano que tem no teatro, vou trazer releituras de Black Sabbath, Guns, Pink Floyd, Queen, várias bandas em pegadas diferentes, como se fosse um concerto erudito. Sem nenhum efeito, outros instrumentos, sem voz, exatamente apenas o piano representando todo o peso do rock, mostrando o quanto esses dois universos podem ter em comum. Vocês conseguem ingressos direto pela Giche Web, ou então na bilheteria do teatro, uma hora antes do evento. O show acontece na quarta, dia 20, às 8 da noite. Vejo vocês lá. Bem, é mais um espetáculo, então, que acontece no meio da semana. O Magson, só para lembrar o pessoal, na semana passada, eu e o Iago fomos até o teatro, em plena quarta-feira, com o teatro lotado para curtir a apresentação cultural que a gente tinha divulgado aqui, né? Que era a Bih junto com várias outras cantoras. E nesta quarta-feira é bom que a gente tenha a oportunidade de ver um pianista de fora, como disse aí o Bruno, tocar vários grandes sucessos do rock internacional e nacional no piano. Então, com certeza, vai ser imperdível. Como ele falou, quem quiser comprar os ingressos na bilheteria do teatro, deve comparecer no máximo até uma hora antes do evento. Bora lá! Importante demais o Teatro Municipal de Pouso Alegre ter essa agenda no meio de semana, final de semana, porque o teatro é belíssimo e a população, de maneira geral, precisa de cada vez mais entretenimento. Porque entretenimento é saúde. É saúde. Saúde mental, né? Saúde mental. Às vezes você está estressado, aquele dia agitado, quer dar uma descompressada. Hoje eu estou, hein? Vá ao teatro! Não, não foi.